Esses jogos assim com assistente, como eu digo aqui na zona cinzenta, grita um assistente. Não, 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 não. Pode ser que você tá lá. Tá lá pitando? Bora, Matheus! Bora, Matheus! Bora, Matheus! Acordou o assistente? É o antinoso. Entendeu? Até que você não dá lá. Mas isso aí você descarta o cara lá. Vem cá tá dormindo distraído. Vai!